Um quilômetro e meio a noroeste de Fair Play, há uma mina abandonada de 22 hectares ao lado do Córrego Sacramento, que foi minerada pela última vez há dois anos. Esse Córrego Sacramento tem um bom histórico? O Fred diz que sim. Ele conhece essa região, é a área dele. Ele sabe onde o ouro está e eu confio nele. Legal. O nome do proprietário é Mike. Ele tem terreno e tem uma planta de lavagem. Vamos ver. Sério? É. Pelo que eu soube, é só chegar e começar a operação. Ô, Todd, se for tão simples como você está dizendo, eu posso comandar. Se já tem uma planta aqui, está ótimo. Não é essa, é? Ah, não. Ela está parada há anos. Vamos falar com ele. Você é o Mike? Sim. Oi, Mike. Como vai? Michael Pfister. Oi, Mike. Eu sou o Dave. Tudo bem? Muito prazer. Muito prazer. Você tem um bom solo por aqui? Esse solo é muito bom. Tem ouro no chão. Vocês só precisam extrair. Ah. Essa é a nossa planta. São dois troméis funcionando ao mesmo tempo. Espera um pouco. Essa é a sua planta? É. Está bem acabada, hein? De quando ela é? Dos anos 50. Quando ela funcionou pela última vez? Ela estava funcionando há alguns anos, até quebrar. Quantos metros de terra ela processa? Mais ou menos uns 320 por hora. Nossa. E ela funciona mesmo? Estava funcionando quando quebrou. Qual é o nome dela, Mike? A gente chama ela de Double Trouble. Trommel Double Trouble. Você ficou louco, cara? Esse solo é bom. É igual ao que tem lá em cima. Eu sei. Eu também acho que o solo é bom. É a mesma coisa. Mas... É pertinho. Essa planta não está boa. Cara, eu concordo totalmente com você, mas... Para a gente conseguir ouro para o pessoal, você tem que dar um jeito nela, entendeu? E aí, sim ou não? Está comigo nessa? Vai dar muito trabalho. Eu sei. Mas eu acho que não tem escolha. Estou dentro. Vamos fechar. Fico feliz. Quando eu comecei a minerar há 30 anos, eu trabalhava com esse tipo de porcaria. A gente vai tentar fazer ela funcionar, mas para mim essa merda já era. É como passar batom num porto. A máquina original foi construída no fim dos anos 50 com apenas um trommel. Do jeito que eles projetaram, se o trommel pequeno quebrar, eu posso deixar o grandão ligado. Se o grandão quebrar, eu posso deixar o pequeno ligado. Cada um dos troméis da Double Trouble é uma peneira gigante giratória. Conforme o solo minerável os atravessa, jacos de água lavam as pedras. O ouro e o material fino atravessam as telas e o ouro se acumula nas reentrâncias da calha. Isso se teve conseguir consertar a planta. A gente tem muito trabalho a fazer. Todas essas partes têm que ser protegidas. A gente tem que dar um jeito na calha. Tem que instalar os jatos d'água aqui. Vou te falar, vai dar um trabalhão. Usando um cano de 5,5 metros e 15 bicos de aço, Dave e Juan vão montar e instalar uma nova barra de jatos d'água. Com uma capacidade de 11 mil litros de água por minuto. Para lavar o ouro das pedras e arrastá-lo através da tela até a calha concentradora. A gente acabou de montar essa barra nova e agora vai passar ela pelo tromel e instalar. Vai ser meio complicado porque a gente só consegue inserir metade. Depois os três caras vão ter que puxar ela para o outro lado. A gente tem muito pouco espaço para se virar aqui. Cuidado! Com calma! Com calma! Pronto, está no lugar. Agora o pessoal só precisa se esforçar para erguer ela do outro lado. Pronto! Força! Me... Calma! Com cuidado! E depois é só soldar. Ficou muito bom, gente. Estou satisfeito. O que você acha, Dave? Parece bom. Ficou ótimo. Agora a gente tem que instalar a mangueira que vai trazer a água até aqui. Não está entrando. Força! Para baixo. Agora a gente vai soldar. É só encaixar ali para a água chegar lá em cima. A gente não tem o encaixe certo, então eu estou adaptando para fazer funcionar. Esse é o fornecimento principal de água. Aquela mangueira que vem dali vai ser ligada aqui. Tudo que falta fazer é conectar a água e o tromel vai estar terminado. Não solta, hein? Eu não estou soltando. Força! Eles conectam 180 metros... Puxa mais um pouco. ...de mangueira Lay Flat. Pronto. Vamos ver se ela ainda funciona. Agora eu estou acabando de arrumar os fios. A gente ainda não tem certeza se ela vai funcionar. Mas a gente vai fazer o possível para dar certo. E aí, Dave? Já está pronto? Já sim. É o último fio. Eu estou bem ansioso. Ela precisa funcionar. A Double Trouble está pronta para ação. O único modo de a equipe ser paga pela temporada é com a ajuda da Double Trouble. Vamos testar o pequeno primeiro. Pronto? Ai, meu Deus. É agora. Podem rezar, pessoal. Está na hora. Ligando o tromel. Meu Deus, que ela funcione. Ela funciona. Legal. Após dois anos tida como morta, Double Trouble está viva novamente. Nossa. Os coletes estão funcionando, Juan? Beleza. Dave, está na hora de ligar o grandão para ver se também funciona. Atenção, o tromel maior está sendo ligado. Double Trouble, Dave. Vamos lá. Atenção, o tromel maior está sendo ligado. Que beleza. Tudo certo? Perfeito. É isso aí. Está funcionando. Vamos ver, cara. Opa, velho. Cuidado aí, hein? Já está caindo aos pedaços. É velha, mas está funcionando. Foi um ótimo começo. Se a gente conseguir lucro e conseguir pôr ouro no bolso do pessoal, vai ser graças a esses troméis aqui. Claro que eles não vão ganhar um concurso de beleza, mas eu também não vou. Funciona! E aí Aaaaaah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri